Olá, não sei se eu dou bom dia ou boa tarde, é exatamente meio dia. Então, para quem já almoçou, boa tarde. Para quem não almoçou, bom dia. Estou aqui para falar de um assunto que eu gosto muito. É um dos meus assuntos preferidos. Então, eu trouxe coisas nesse fórum. Eu estou tentando falar só das coisas que eu gosto. Então, eu vou estar em mais algumas palestras, falando um pouco das coisas que eu gosto. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Mauro Duarte. Para quem não me conhece, o meu nome também é Mauro Duarte. Continua o mesmo nome, não muda. Eu sou professor há muito tempo. Há mais de 15 anos eu sou professor de informática. E desde sempre, de software livre. Eu me lembro que as primeiras aulas eu comecei dando aula com um conectiva. Depois virou mandriva e tudo mais. Passamos pelo Curumim e por várias outras distribuições. Deu um saudosismo agora. E sempre nesse meio aí do software livre. Passei pela área de hardware. E agora dei uma estacionada na área de desenvolvimento. Passei pela área de design também. A gente brinca com um pouco de cada coisa. Tenta saber o máximo de tudo. O que é um tanto quanto impossível. Mas a gente vai tentando. Esse sou eu. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre mim. Não que eu seja tão interessante assim. Mas pode acessar lá o meu site mauroduarte.com. Ou então o meu projeto novo. Que é o planetanerdiario.com.br. Eu vou falar do planeta nerdiario mais um pouco daqui a pouco. Mas eu quero falar desses caras aqui. Antes de começar a minha palestra. A cooperativa Copernicus. Que é o nosso empreendimento. O último empreendimento que a gente está trabalhando agora. Uma equipe de professores. A gente se reuniu para montar uma cooperativa educacional. Para prover aí uma série de serviços educacionais para escolas. Com um custo mais baixo. Para a escola. E um pagamento até mais alto para o próprio professor. Então é bom para todo mundo. E a gente já está com algumas parcerias interessantes. Inclusive mestrados internacionais. Mestrado e doutorado no Chile. Para quem é membro da cooperativa. Então é uma ideia bem legal. Pega esse site aí. Essa página no Facebook. Lá tem bastante informação. Sobre a cooperativa. E quem tiver interessado. Quiser fazer parte. Tanto como escola. A instituição. Quanto como docente. Professor. Participar. A gente está recrutando. A gente tem vagas lá para ambos os públicos. Então acesse lá e dê uma olhada nisso. Então a gente veio aqui no FISL esse ano. Eu vou estar aí com três palestras. A palestra de agora. De Web2Pi. A palestra logo em seguida. A uma hora. De criatividade. Desbloqueio criativo. E uma palestra no final da tarde. Sobre jogos. Hoje ainda. De manhã. Nosso colega o Diego. Estive falando sobre OpenCourse. E amanhã. A gente vai estar falando sobre automação. Com Python. Com Web2Pi. Com várias. Hardwares. E softwares livres. Para automatizar um monte de coisa. Amanhã. Meio dia. A cooperativa ainda vai estar aqui. E agora eu quero falar disso. Como eu falei no começo. Estou com um projeto novo. Que se chama Planeta Nerd Diário. É basicamente um canal no YouTube. Para falar coisas que ninguém se importa. De cultura nerd. Certo? Ah. Eu me importo. Ok. Tem duas pessoas que se importam. Né. Mas. É legal. Tá. É divertido. A gente fala um monte de besteira. E aí. Eu trouxe de presente. Ah. Um. Uma coleção aqui de mangás. Não sei se alguém gosta de mangá. Tá. Eu trouxe. Eu vou dar de presente. Na minha palestra das 5 horas da tarde. Eu vou sortear. São 5 edições. É uma coleção completa de Hero Tales. Tá. As 5 horas da tarde. Eu vou sortear. Para quem estiver inscrito no meu canal. Planeta Nerd Diário. Então. O que tu faz? Tem um link ali. Né. Vai cair direto no inscreva-se. Aí. Detalhe na palestra sobre jogos. Eu vou estar. Acho que vai ser até nessa sala mesmo. A palestra de jogos. Eu vou sortear esse aqui. E esse aqui. Eu vou dar no final da palestra de hoje. É o meu livro sobre LibreOffice Calc Avançado. Então. Quem me aguentar até o final da palestra. Pode ganhar esse. E quem voltar e me ver as 5 horas. Pode ganhar esse aqui. Então. Como eu não sou tão legal e tão interessante assim. Eu trouxe presentes. Para as pessoas ficarem comigo até o final. Né. Para ninguém ir embora. Então. Tá. As 5 horas esse. E daqui a pouquinho. Esse aqui. E a gente vai sortear mais umas coisas aí depois. Bom. Agora eu vou falar do que eu vim falar mesmo. Que é de programação. Olha só. Este cara aqui. Massimo de Pierro. Ele. É um professor. Ele é italiano. E ele pensou na cabeça dele o seguinte. Programar para web deveria ser fácil. E muitas vezes não é fácil. Às vezes é difícil até de começar. Tu pensar assim. Alguém aí diz uma linguagem de programação para web. Alguém falou rub. Diz mais uma. PHP. Alguém falou PHP. Vou pegar o exemplo de PHP. PHP é um bom exemplo. Diz um framework de PHP. Teve vários aí. Vou pegar o Codeigniter. Que foi o que eu ouvi mais alto aqui. Bom. Decidi começar a programar em PHP com um code. O que eu preciso fazer? Preciso pegar o meu sistema operacional. Instaladinho. Bonitinho. Aí eu preciso instalar o PHP. Instalar uma SQL. Uma RIADB. Alguma coisa assim. Vou precisar instalar um web server. Um Apache. Ou o que seja. E aí vou precisar instalar o Codeigniter. Vou precisar configurar tudo isso. Porque é uma série de configurações. Então antes de eu começar a escrever o meu Olá Mundo em PHP Code. Eu vou perder aí o que? Umas duas horas. Três. Para começar. Para fazer um Olá Mundo. Certo? Ou estou errado? É isso aí. Não é simples. Não é fácil. Além disso, é claro. E tem que ter um baita conhecimento prévio aí de um monte de coisas. O que é que você precisa saber? Você precisa saber HTML. Você precisa saber banco de dados. Óbvio. No mínimo, para programar para o web, você precisa saber no mínimo essas duas coisas. Além de conhecer a linguagem de programação e muitas outras coisas. Só que o Massimo teve essa ideia. A ideia dele é genial. E ele criou um framework em Python. Chamado Web2Py. E esse framework, ele simplesmente é... Eu acho ele mágico. É magia, sabe? Não é nem tecnologia. Ele é um framework full stack, escrito em Python. É um software livre. E eu vou explicar um pouco sobre ele. Primeiro. O que ele traz nesse framework? Um monte de coisas já prontas. Recursos de segurança, já pronto. Autenticação de usuários, já está toda pronta. Grupos, pertencimento de grupos e usuários. Recuperação de senha. Várias outras coisas, assim, já está meio que pronto nele. Ele vai trazer uma série de validações de dados. Tanto em JavaScript, no formulário, quanto em SQL ou no SQL, para o banco de dados. O que seja. Ele traz um monte de coisas ali naquele framework, na parte do framework. Ele é um framework full stack. Ou seja, quando eu baixo ele da internet, um pacotinho ali de 30 megas. O que vem nesse pacotinho? Vem a linguagem de programação. Ou seja, o próprio Python vai estar ali. Para o pacote Windows, vai trazer o Python dentro desse pacote. No pacote Linux, ele não vai trazer, porque todos os Linux já tem Python instalado. Então, você não precisa disso. Mas ele vai trazer a linguagem de programação. Ele vai trazer um SQLite. Ou seja, uma versão de banco de dados já pronto dentro desse mesmo pacotinho. Já, não precisa instalar nada. Ele vai trazer um web server. Também, sem precisar instalar. É só levantar ele. Ele vai levantar o web server ali. Ele vai trazer todo o estilo do site já pronto com bootstrap. Então, depois, você vai editar para ficar com a carinha do seu site mesmo. Mas, para começar, você já tem tudo mais ou menos pronto ali. Ele já está pronto. Você baixou da internet, descompactou e começa a programar. É isso. Quanto tempo você vai levar para fazer isso? Depende da velocidade da sua internet. Mas, não chega a cinco minutos. Certo? É muito legal. Qual é a linguagem de programação que ele usa? Python. Alguém aqui já programa em Python? Quem não programa em Python, você tem uma curva de aprendizagem para programar em Python muito grande. Você vai levar mais ou menos uns 12 minutos para aprender a programar em Python. Né? É simples. Python é uma linguagem óbvia. As coisas estão escritas lá de uma maneira fácil de entender. E não tem duas maneiras de fazer a mesma coisa. Se você pensar em PHP de novo, quantas maneiras tem de fazer um if em PHP? Sei lá, umas cinco ou seis. O Python, ele não tem... É aquele jeito. É aquele jeito. Pronto. Não tem outra maneira. Ah, mas eu queria... Não, não tenta querer. Não tenta querer coisas. Faz do jeito que tem que fazer e pronto. Fim. E ainda o Python, uma coisa que eu gosto muito como professor de programação que eu sou, o Python te obriga a identar o código. Te é obrigado a escrever um código bonito, perfeito. Não pode fazer aquelas gambiarra, aquelas porcariadas, uma linha só gigantesca, cheia de ponto e vírgula no meio, que não entende nada do que está acontecendo. Tu é obrigado a escrever um código limpo, bonito, correto, decente. Então, só isso já é uma grande vantagem. Então, ele traz essa linguagem Python. É uma linguagem que já está estruturada aí. E o foco desse framework é desenvolver uma aplicação para a web. Então, ele vai trazer, além da própria linguagem Python, do banco de dados que eu falei, ele vai gerar código HTML. Vai gerar... Ele vai se tornar um gerador de HTML. Como poderia ser um Java, ou poderia ser um PHP ou qualquer outro. Ele vai trabalhar com o paradigma MVC. Models, Views, Controllers. Nos modelos, ele vai trazer o suporte a múltiplos bancos de dados. Eu troco só uma linha. Só uma linha. E ele conecta no outro banco de dados. Eu não preciso recriar o banco. Não preciso recriar as tabelas no banco. Não preciso definir tipos, nada. Eu só troco uma linha. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu troco uma linha e ele conecta em outro banco de dados. Pronto. Não preciso mais mexer nada no meu código. Ah, eu estou programando em MySQL na minha casa. Aí eu vou lá na empresa e lá é um Postgre. Troco uma linha. Pronto. Já está resolvido o sistema. Tipo, ah, eu vou trabalhar agora com NoSQL. Eu quero fazer o meu sistema com Mongo. BD. Troco uma linha. Já está pronto para o Mongo. Não preciso fazer mais nada. Só troco essa linha. E o aplicativo funciona. Então, o model dele é muito poderoso. Essa camada de abstração de dados dele é realmente muito poderosa. Nas views, ele vai trazer, como eu falei, o Bootstrap, o CSS, HTML. Você pode escrever as views com Python ou com HTML e incorporar trechos de Python dentro da view. É um processo um pouquinho mais interessante. E aí você pode utilizar blocos e outras coisas assim para trabalhar com herança. Então, você tem lá a view layout e a outra view erda aquela ali. E aí está quase tudo pronto. Você só escreve dentro do bloco o que você precisa escrever mesmo. O resto está mais ou menos pronto. Você escreve muito pouco código. É mínimo o código que você escreve porque as coisas já ficam bem prontas. Os controladores vão trazer toda a lógica da aplicação ali. E agora eu vou fazer. Olha só que interessante. Falei bem rápido. O tema hoje é mostrar como fazer um app em 10 minutos. Eu levei 10 minutos para explicar a linguagem. Agora nós vamos escrever o código. Então, eu vou fechar aqui. Olha só o que eu fiz. Não sei se vocês estão vendo aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o meu Web2Py que eu baixei da internet hoje de manhã. Então, eu vou só extrair aqui. Está aqui ele. Se você for lá no site do Web2Py, web2py.com, bem simples. Ele vai te trazer opção para Windows, para Mac e a opção código fonte que seria para Linux e BSD e outras coisas assim. Então, eu vou levantar agora o web server. Vai. Terminal. Está temperamental comigo? O que eu estou fazendo aqui? Estou basicamente iniciando o web server e aí ele pede para escolher uma senha de administrador. Então, eu escolhi uma senha aqui e agora o meu web server já está rodando. Nesse link aqui, que é um servidor local. Agora, eu só preciso abrir ele aqui e eu já tenho tudo. Ah, eu esqueci de falar que o Web2Py também traz uma IDE de programação dentro do próprio navegador ali. Então, eu não preciso também instalar um editor de código. Ele vai trazer tudo aqui dentro. Pode ser que ele fique meio esquisito nessa resolução de tela, porque ele está em 3x4, aqui 4x3. Mas, a ideia é ficar, é mostrar para vocês as funcionalidades. E outra coisa que pode ser que fique esquisito também é um pouco do layout, porque eu estou offline. Eu não estou conectado na internet, então, se ele buscar alguma coisa da internet, alguma fonte, alguma coisa assim da internet, ele vai ficar esquisito. Pronto, já estou aqui no meu área administrativa. Eu vou criar uma nova aplicação básica. Ah, esqueci de falar. Dá para ver que ele está em português, né? Eu não baixei uma versão para português. Ele leu a versão do meu navegador, do meu sistema operacional aqui, e aí ele trouxe a tradução em português. Então, algumas coisas não vão estar completamente traduzidas, porque ele tem ali, sei lá, uns 40 idiomas ali, que ele traduz automaticamente. A gente trabalha com isso para fazer a internacionalização de todo o sistema. Então, a gente escreve um código só e ele aparece lá em russo para quem estiver na Rússia. Certo? Bom, vou criar uma nova aplicação básica. Me diz um nome aí da nossa nova aplicação. App Ação. Tá bom. Assim. App Acal. Vai ficar. Beleza. Está lá criada, tá? Criei aqui a nossa aplicação. Aí, só para mostrar um pouquinho a estrutura para vocês, A gente vai ter... Opa, dei um clique duplo. Não cadê. A gente vai ter os modelos. Certo? Eu vou trabalhar com arquivos Python ali nos modelos. Aqui estão os controladores. Eu vou trabalhar basicamente com o controlador default, que é o principal. Aqui tem as visões. Como eu falei, a gente tem heranças. Aqui, por exemplo, eu tenho a view layout, que vai trazer toda a aparência do site. E aqui na view, por exemplo, o generic, ela estende layout. A view user, estende layout. Então, eu posso trabalhar dessa maneira. Aqui embaixo está a parte dos idiomas, que eu falei para vocês. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Cadê o português? PTBR. Vou dar um editar aqui. E aí eu posso ir traduzindo as partes do site que ainda não estão traduzidas. Por exemplo, admin ou cache. Ali tem algumas palavras que não estão traduzidas. Então, eu vou traduzindo direto por aqui. Vou fazer uma tradução aqui nesse. Vou botar aqui. Modelo gráfico. É isso, né? Não quer dizer que seja. Só vou botar para vocês verem. E aí eu vou salvar aqui. Ele vai traduzir sempre que onde apareceria, graph model, vai aparecer. Modelo gráfico. Bom, deixa eu voltar para cá. Beleza. Aí, aqui embaixo eu tenho mais algumas coisinhas. Inclusive, alguns plugins que eu posso... Acho que isso aqui não vai abrir. É, não vai abrir porque está offline. Eu posso baixar alguns complementos ali. Até tem um complemento bem legal de matemática e tal. Ok. Por onde a gente começa? Pelo banco de dados. Certo? Então, eu vou trabalhar no model, obviamente. Deixa eu mostrar para vocês a linha que eu falei. Que é essa linha aqui. Está aqui. Essa linha é uma instância do objeto DAO. Dentro das aspas ali vai o código para conectar no banco de dados. Então, se eu quiser conectar no MySQL, eu vou trocar o que está dentro das aspas ali para as informações do meu servidor MySQL. Se eu quiser conectar no Firebird, eu vou trocar ali dentro. Vou trocando aqui dentro dessa linha. Mas isso aqui não importa muito. Pelo menos não agora. Aqui, isso aqui tudo é comentário de Python. Mas olha só que interessante. Aqui ele te ensina como usar esse arquivo. Como criar uma tabela e quais são os campos necessários de cada tabela no banco. Então, vamos criar uma tabela aqui. Está legível essa tela? Vocês conseguem ler essa tela aqui? Beleza. Então, vamos criar uma tabela aqui. DB. Define. Table. Aí eu abro aqui. E aqui vai o nome da tabela. Qual vai ser o nome da tabela da nossa aplicação? Então, vamos criar uma tabela aqui. Qual vai ser o nome da tabela? Qual vai ser o nome da tabela? Hã? Students. Assim? Beleza. Ok. Esse é o nome da tabela. Agora eu vou criar um campo. Ah, outro detalhe importante. Eu não preciso criar o campo ID. Não preciso claramente escrever ali o campo ID. Todas as tabelas já vão criar automaticamente um campo ID, autoincremento e chave primária. Eu não preciso escrever isso. Ok? Então, tá. O primeiro campo vai ser o quê? Name. Pode ser? Esse campo vai ser do tipo String. O que é esse tipo String aqui? Para um banco de dados SQL, HTML, ele vai ser um Varchar. E para o HTML, ele vai ser um campo Text de input. Tá? Faz sentido? Tá. Beleza. Então, String. Vamos botar outro campo. Outro campo. Vamos botar aqui. Botar Age. Age vai ser do tipo Integer. Pode ser? O Integer, óbvio, vai ser um inteiro para o banco. E no HTML, ele vai ser um campo tipo Text, validado com JavaScript, para acertar só número inteiro. Então, ele não vai permitir texto, ou casas decimais, ou qualquer outra coisa. Ah, esqueci de uma vírgula aqui. Cada field separa com vírgula. Vamos botar mais um field. O que mais que a gente pode botar aqui? Hã? E-mail. Tá. E-mail. E-mail eu vou botar aqui, tipo String. Tá? Mas aí, eu até vou fazer uma coisa aqui que eu não ia fazer hoje, mas eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma validação. Tá? Vou fazer assim, ó. db. ponto student ponto e-mail ponto requires igual e aí a validação é is e-mail opa O que que eu fiz nessa linha aqui? Validei pra ele só aceitar e-mail. Ok? Então, ele só aceita e-mail nesse campo e-mail. E aí, ali nesses requires aqui, tem acho que uns 20 ou 30 requires diferentes que tu pode usar pra validar de diversas maneiras. Acho que eu vou botar só mais um field aqui, só pra... Ah, vou botar mais dois, só pra mostrar aqui as coisas legais. Vou botar aqui um perfil. Isso aqui eu inventei agora, só pra mostrar o tipo de dado, que é esse aqui, ó. Text. O que que é o text? Tipo, pro banco de dados, ele vai ser um... um varchar grande, tá? Ele vai ser um texto grande. E pro HTML, ele vai ser text-area. Então, pra diferenciar do string, que é input text, e esse text aqui é um text-area, aquele campo grande do HTML. E por último aqui, claro, tem um monte de outros tipos, mas é só pra mostrar aqui, por exemplo. Por último aqui, eu vou colocar o... foto. e a foto vai ser do tipo upload. Acho que tá bom. Opa! Botei aspa dupla aqui sem querer. Tá com as vírgulas todas, acho que é isso. Se eu errar aqui, eu tô fazendo de cabeça as coisas, tá? Então, vocês não me crucifiquem, caso eu erre qualquer coisa. A gente volta e corrige, é tranquilo. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu tô sem mouse também, tô todo cargado, escrevendo com uma mão só. Ó, pode ver que ele já leu, salvei, ele já leu que ele define a tabela students ali, tá? Ele entendeu isso já. Se eu vier aqui na administração de banco de dados, que é um recurso do próprio admin, ele tem algumas tabelas que foram criadas, que são criadas por padrão, por sistema, e a nossa, ali embaixo, nossa tabela student, tá? Eu posso também já chegar nela aqui e testar ela, pra ver se ela tá funcionando. Então, cliquei ali no novo registro, botar um nome, diz um nome aí, próprio. João, nome bem criativo. João, idade do João? Olha um detalhe aqui, ó. Vou escrever texto, ó. Tá vendo? 0,27, né? 27,5. Não, não dá pra botar o vírgula 5. Vou tentar com ponto. Também não. Porque lá eu disse que era inteiro, né? Então, ele só aceita inteiro. Beleza. Agora, vou botar o e-mail do João aqui. Botei errado, de propósito. E aqui no perfil, é aquele campo maior que eu disse pra vocês, que ele aceita, né? Text e área. E aqui embaixo, eu tenho ali o meu campo foto, o meu campo upload, tá? Que tá como foto. Então, eu vou dar um... Não, não vou botar nada aqui, porque senão vocês vão ver minhas fotos e não vai ser legal. Tá, eu boto uma foto. Vou pegar daqui dos planos de fundo do negócio. Aqui deve ter alguma coisa. Teoricamente... Ah, aqui eu tenho uma foto minha. Vou botar essa aqui. Teoricamente, ele aceita qualquer coisa por enquanto, tá? Mas eu posso validar pra ele aceitar só imagem, ou só um tipo determinado de arquivo, o que eu quiser. Vou dar um enviar aqui. Olha o que ele disse aqui. Coloque um e-mail... Deu pra ler ali? Coloque um e-mail válido. Porque eu botei aquela validação de que só podia e-mail. Então, vamos botar um e-mail válido. Tudo é traduzível. Tudo é traduzível e também pode ser personalizado. Ah, eu tô fazendo um site meio engraçado, cheio de piadinha, em vez de botar assim, coloque um e-mail válido, eu boto assim, é burro mesmo, não sabe escrever um e-mail. Posso personalizar isso direto na validação lá. Vou botar aqui, joão, arroba de e-mail, ponto com. Terarão. Vamos lá. Enviar. Feito. Novo registro inserido. Se eu for aqui na tabela estudante, eu já consigo enxergar aqui o meu novo estudante, o Joãozinho, tá aqui. Beleza? Tá aí. Vamos voltar lá para os modelos. Olha só que interessante isso aqui. Para prototipar um sistema, é muito rápido. você cria ali a tabela, isso aqui já está no banco de dados, já está lá. Você criou a tabela, você testa ela ali na hora, cara, é um negócio meio mágico mesmo. Opa, documento fora de validade. Quero voltar. Voltei. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, eu não sei se eu vou me lembrar de cabeça o código, mas se ele der um erro, pelo erro eu vou saber o que eu errei. Ele tem um sistema de tickets de erro, que aí quando ele dá um erro, ele te diz onde tu errou. Tem um linkzinho que diz assim, ó, o erro está aqui nessa linha, nesse caractere. Então, se der erro aqui, já vai ser legal. Ó, estou aqui no controlador, controlador default. Como é que funciona o controlador? Cada função dessa, cada def desses aqui, ele vai criar uma nova página do meu aplicativo. Ele vai criar uma nova página do meu sistema. Então, por exemplo, aqui eu botei def index, ele está criando a página index. Certo? Então, lá no sistema, quando eu botar o URL lá, index.html, ele vai chamar o que tiver aqui. Cada def desses vai... Ah, eu não vou nem fazer, vou usar direto o grid, eu só vou desvalidar aqui. Ó, olha aqui uma outra coisa muito legal. Essa linha que está selecionada agora, tá? O que essa linha está fazendo? Ela está dizendo que para acessar essa página grid, cada def desse é um grid, é uma página, tá? Para acessar essa página, tu precisa pertencer ao grupo admin. Então, ele já está todo validado, usuário logado, grupo, pertencimento de grupo, com uma linha, tu bota ali, tem que ser admin, só o admin pode acessar. Ou, bota ali, tem que ser do financeiro, tem que ser do role professor, role aluno, o que seja, ele vai validando por aqui. E eu vou tirar essa validação, porque eu quero acessar essa página. Eu quero acessar essa página, sem estar logado. Então, eu tirei ela completamente. E agora, eu posso salvar isso aqui, e já abri a minha aplicação em uma outra aba aqui. Deixa eu botar aqui, 127, 8000, que é o meu servidor local, ele abre a aplicação Welcome, mas o nome da nossa aplicação é AppAção. Tá. Vocês conseguem ler a URL lá em cima? Dá para ler, né? Só rapidinho assim, a primeira parte ali até a barra é o servidor, né? É a parte do servidor. E aí, depois da barra, é qual aplicação dentro do servidor eu estou acessando. Aí, na próxima barra, qual controlador, porque eu posso ter vários controladores. E a última palavra ali é a função dentro do controlador. No caso, eu quero acessar a função Grid. E aí, eu vou passar como parâmetro qual tabela eu quero ver aqui. eu vou botar aqui Student. Então, depois de Grid, eu estou passando um parâmetro ali. Beleza. Está aqui o meu sistema já. Está listando meus usuários. Eu posso exportar aqui de algumas maneiras na minha tabela usuários. E eu posso detalhar cada um deles. Está aqui o detalhe do João. Beleza. Bonitinho. E eu posso fazer uma pesquisa também. Posso fazer uma busca aqui. Já está pronta a busca. Aqui dentro. E ainda tem um detalhezinho aqui que é o seguinte. Como eu estou deslogado, apesar de eu ter tirado todas as validações, o fato de eu estar deslogado, ele me permite só visualizar. Eu vou criar um usuário. Não vai deixar fazer isso aqui. Deixa eu diminuir o zoom da tela. Eu vou criar um usuário. Acho que só em 90 já dava. Aqui eu tenho um sistema de login. Eu vou dar um sign up. Vou criar um usuário para mim. Isso aqui vai para a tabela alt-users que ele já cria lá. Vou botar um e-mail aqui. Escolher uma senha. Opa. Eu vou confirmar a senha aqui. Vou criar uma conta. Beleza. Ele me retornou para o index, mas ele já me retornou logado. Estou logado aqui como o Mauro. Agora eu vou voltar para o grid. Vou voltar para o grid. Vamos? Não vai deixar? Só para me fazer passar vergonha. Acho que eu vou precisar entrar em um grupo. Não vou fazer isso. Não estou apelhado. O que eu queria que ele fizesse? Sempre eu passo vergonha quando eu tento fazer alguma coisa assim ao vivo. Quando você está logado, ele colocaria, normalmente ele coloca, o editar e o excluir aqui na mesma linha. E adicionar novo. Bom, adicionar novo, pelo menos ele colocou. Não, deixou passar vergonha completamente. Vamos botar um novo. Vou botar um novo aluno aqui. Diz o nome aí do novo aluno. Como é que é? Jaders Clayson. Não, mas Clayson tem que ser com Y, claro. Assim, ó. Clayson. Jaders Clayson. Idade? Está 30. E-mail? Já, já. Arroba. Clay.com Perfil, fotinho e enviar. Beleza, ele já está funcionando aqui. Esse grid, se eu fizer um menuzinho, alguma coisa, ele me permite até eu jogar para um cliente. Assim, ó. Testa o sistema, vê se é isso aí que tu esperava. Então, eu só dou ali a URL grid, uns linkzinhos para as determinadas tabelas, que o cliente não vai saber achar. E ele já testa, ele já vê, ah, era mais ou menos isso aqui, só que está feio. Ele diz, não, não te preocupa com o design. Vamos, né, te concentra na funcionalidade. Ah, ele já vai criar os novos usuários dele, já vai, usuários que sejam, vai criar o sistema que ele quiser, o produto, o que for no sistema. Vai criando, vai atualizando, vai fazendo, ele já testa ali. Então, é uma ideia que se tu tiver, se tu tiver uma, se tiver uma modelagem de dados, a verdade é essa. Pensa no seguinte, alguém lá, da área do banco de dados, já desenhou todas as tabelas e os relacionamentos. Imagina essa situação. O cara já desenhou lá. E aí ele te larga o papelzinho, ó, eu preciso disso aqui, o aplicativo é isso aqui. Está lá toda a tabela desenhada bonitinho. Todas as tabelas. Aí tu senta, escreve os models, e joga essas tabelas para um menu na grid, tu tem um protótipo aí em 10 minutos. 10 minutos, tu tem o teu aplicativo pronto. Está pronto? Pronto? É um produto pronto? Não, é um produto pronto. Por quê? Porque ele vai herdar tudo o bootstrap, vai ficar com aquela cara de bootstrap, que tudo é bootstrap no mundo. Ele vai ficar com essa cara aí. Então, tu vai precisar depois editar as views, fazer alguma coisa assim. Eu vou mostrar uma view para vocês. Eu não vou chegar a fazer a view, mas eu vou mostrar, eu vou mostrar essa aqui. Não, cadê? Essa aqui, essa aqui está legal. para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Olha só. Lá na view layout, eu tenho definido alguns blocos. Eu tenho o bloco read, o bloco reader, o bloco footer, e tem mais um. E aí eu posso usar isso. Por exemplo, por exemplo, aqui eu disse que no bloco, no reader, no início, ali no topo, ele vai apresentar isso aqui. O nome da aplicação, o nome do controlador, e o nome da função. Está separado por barra. Olha só que interessante. Eu uso essas chaves duplas aqui, para chamar coisas que são Python. Coisas que o Python consegue ver e que o HTML não consegue ver. E aí eu vou trazendo isso aqui. Misturando um pouco de HTML. Por exemplo, aqui eu estou usando uma class para fazer um CSS aqui. E aqui eu estou trazendo um pouco de Python. Por que está Python aqui dentro, se é um texto puro? Porque essa função T aqui, é o que faz a internacionalização. Ele traduz o que tiver ali dentro para o idioma que você quiser. Então eu vou trazendo cada uma dessas coisas. Misturando um pouco de... HTML e um pouco de Python. Dentro da minha view. Olha, é isso aí. Eu acho que até falei demais. Eu expliquei muito. Que o meu plano era explicar um pouco menos. Mas deu para ter mais ou menos uma noção. É óbvio que não é uma aula assim, que vai sair daqui programando. Mas já deu para ter mais ou menos uma noção de como que funciona esse framework. Veja, eu estou offline, só descompactei e fiz um sistema. Um sistema tosco ali, mas está lá. Do nada. Sem instalar nada, sem configurar nada. Só o que eu fiz foi abrir o App2Pi e começar a programar. E está aí o aplicativo funcionando. Funcionando. Talvez, algum de vocês conheça uma tecnologia que seja até mais fácil, simples, que use menos coisas. Mas até agora eu não fui apresentado a essa. Estar assim, offline, e conseguir produzir um site com um banco de dados, com inserção, com leitura, com validação, com tudo isso. Sem configuração, sem nada. Não sei. E aí amanhã, eu e o professor Eduardo Medeiros, a gente vai estar falando de como usar o App2Pi, essa interface gráfica, vamos dizer assim, do App2Pi, para fazer automação lá no baixo nível com Python. A gente vai, encaixou as duas coisas. Ele é mais especialista na área de automação. A gente conseguiu juntar essas duas, essas duas ideias aí. Amanhã, meio dia, a gente vai estar falando disso. Ok? Alguma pergunta? Diga. Tu pode fazer as duas coisas. Ele me perguntou para colocar em produção, qual é o web server que tu vai rodar. Se integra com o Apache, ou precisa ser o dele próprio. Na verdade, tu escolhe. Tu pode subir o próprio em Python, o próprio web server, ou tu pode integrar ele com o Apache, se tu preferir, ou com algum outro web server também, ele vai funcionar. Se tu subir ele sozinho, ele tem um sistema de mapeamento de rotas próprio dele. Então, tu pode, dentro de uma única instalação do App2Pi, ter várias aplicações, e rotear isso de acordo com o DNS, da URL que vier, tu roteia com o próprio App2Pi. Então, dá para tu fazer, em cima dele, a tua revenda de hospedagem, toda em cima de App2Pi. Para brincar um pouco, assim, ah, eu quero fazer a minha aplicação, e quero subir em um lugar para mostrar para o meu amigo, o que eu fiz, tem o Python Anywhere, e alguns outros, o Python Anywhere acho que é o mais simples, mas tem alguns sisteminhas aí, em Python na web, que vão te permitir subir o teu aplicativo, de uma maneira muito prática. aqui embaixo, na primeira página, onde está listado todas as minhas aplicações, aqui embaixo eu tenho as opções de publicar, no Google App Engine, no OpenShift, e no Python Anywhere, onde eu acho que é o mais simples de fazer. Não, sim, como eu instalei agora, ele está tudo default, está tudo padrão, então, ele está assim, servidor, aplicação, controlador, e função dentro do controlador, esse é o RL padrão. Depois, quando eu subo ele, eu vou lá no arquivinho de rotas, e aí eu digo que a minha aplicação padrão é essa, o meu controlador padrão é esse, e aí se ele omitir essas palavras, ele funciona. Então, em vez de eu botar assim, tipo, servidor, barra, app, barra, default, barra, index, ele vai ficar só servidor, barra, index. E aí funciona. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa muito legal. Ah, eu não sei se vai funcionar no grid isso. Olha só. Eu vou ter que apagar tudo isso aqui. Aqui, se eu não boto nada, se eu não boto nada depois do meu, da minha URL aqui, ele abre uma URL do tipo HTML. Mas se eu definir aqui alguns valores, ele vai entender. Vamos ver se o grid vai entender. Ele entendeu, mas ele não conseguiu trazer os dados completamente, por causa do que eu estou passando um parâmetro. mas eu posso trazer ele em forma de XML, de JSON. Ele não está conseguindo ler os dados direito, por causa do... porque eu estou usando a função grid. Mas se eu faço uma consulta simples, tipo um select, no banco, ele me traz todos os dados em diversos formatos diferentes, só trocando a URL aqui. Então, pode ser XML, pode ser JSON, pode ser até um RSS. Deixa eu ver se ele vai fazer. Ah, ele tentou baixar aqui. Então, tem várias maneiras de trabalhar, diferentes tipos de views aqui nele, não só view HTML, só trocando a URL lá em cima. É bem divertido. Ele não tem nativo, mas o professor Eduardo, da palestra que a gente vai dar amanhã, ele fez esse teste e funcionou tranquilamente. Então, tem muita coisa pronta, mas também não tem tudo pronto. Alguma coisinha você tem que fazer. Mas ele funciona de boa. Inclusive, dá para integrar a criação de usuário do sistema operacional, que gera um usuário direto no sistema. É bem legal. Sim. Sim. Eu nunca tentei integrar os dois. É, eu não tentei fazer. Eu acredito que dá, porque os dois são Python, então é só uma questão de estudar um pouco e entender como. Mas eu achei o Django... Quando eu fui estudar Django, eu demorei muito para aprender Django. Não sei se foi um problema meu, da minha incapacidade mental na época, mas eu tive dificuldade para aprender Django. E quando eu conheci o Web2Pi, para mim era um livro aberto, foi um estalo. Então, qual é a grande vantagem do Web2Pi em relação ao Django para mim? É a curva de aprendizagem. Agora, outras métricas, eu não cheguei a traçar. Tipo, qual dos dois vai se comportar melhor em cada tipo de aplicação. Alguém deve ter feito essa medição em algum lugar. Procurar na internet, a gente acha algum artigo. Quais são os defeitos do Web2Pi? Não, ele é assim. Enquanto você está no básico do Web2Pi, ou seja, você está usando os recursos que ele te entrega, ele é maravilhoso e incrível. Quando você começa a querer mudar as coisas que ele já tem pronto, aí você vai passar bastante trabalho. Por exemplo, vocês viram que eu criei um usuário, autentiquei sem fazer nada. Tudo pelo próprio que ele me entregou ali, o sistema de autenticação que ele me entregou. Se eu achar isso ruim e querer fazer o meu próprio sistema de autenticação, aí eu vou começar a passar um trabalho maior para fazer isso, para fazer alterações. Que acho que é diferente de outras linguagens que você simplesmente, vou ignorar isso, e vai embora. Para você ignorar uma parte que ele tem pronta, você passa um certo trabalhinho para refazer coisas que ele já tem. E aí você pensa assim, mas por que alguém ia querer refazer coisas? Não, tem vários motivos para querer refazer algo. Quando chegar nesse ponto de querer refazer alguma coisa, pode dar problema. Não sei dizer, não pensei. Não, porque ele também funciona com no SQL. Então, ele tem uma camada de abstração de dados própria dele, uma DAO, e ele trabalha a partir disso aí. Eu acho que ele não usa outra... Bom, me avisaram ali que o tempo acabou. Antes foi... Tu que fez a primeira pergunta, né? Foi ele que fez a primeira pergunta? Foi, né? Foi, né? Tá, então, o livro é para ti. E, só para finalizar mesmo, porque eu quero, eu que mando em mim, eu vou colocar de novo isso aqui, que talvez alguém tenha chegado antes, depois de eu ter falado, porque eu vou sortear um pack, uma edição completa do Hero Tales, um mangá Hero Tales. Na minha palestra das 5 horas, eu vou sortear para quem estiver inscrito no meu canal, no YouTube, Planeta Nerd Diário. Então, segue o link, se inscreve no canal, e aí, às 5 horas, eu vou estar sorteando esse packzinho aqui. Tá bom?